Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandando atualizado, na frente de todo mundo. Aê, esse é o canal dos fluxos, porra. E eles ficam bem à vontade nas redes sociais, exibindo o dinheiro que levam das vítimas. São os chamados Raul, os novos estelionatários do Brasil. De capital, que tá com a cara estampada até em rede nacional. Oh, 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 cara de imaginão. É banho de chanxão no camarote com as princesas. Quem tá com o nanau, que nós fatia as contas dos bicos. Deu batona nas índices, grana na mesa. Bíblia de é bigode, tripeiro sem sabe. Nós que conta forte, nem é novidade. As presença de ouve, quer andar de nove. Aposta a história, do celebridade. Hum, a tropa do Zau, tá contando demais Whiskey oil é o salu, pra ela aceita abus Hum, a tropa do Zau, tá contando demais Whiskey oil é o salu, pra ela aceita abus E essas piranha não é menos que banca É que no riso muito ruim, ela que vira jota É que falar de amor hoje em dia já não adianta É por isso que eu vou do mesmo, se não tiver aliança Puta que é beat pra mim, falando que me ama Mas verra a placa que não consta, eu não sou mais criança Só finge o que acredito mesmo, quando ela me mama Então vai se ajoelha e reza e para de drama Cancela amor, porque eu só tô preocupado com a banca Se entra e sai, se é green ou red, se bate ou apanha Do Ita Santo e da Zoleta, não é mesmo que arranca Se a info canta, chama no que chama e deixa na lembrança Tô mais socado que ontem Tô mais socado que ontem, menos socado que amanhã Enquanto jorra da fonte, elas até vira fã Piranha aceitei de monte, querendo dar pro meu clã Sabe que nós é a fonte, da mordida da maçã Tô mais socado que ontem, menos socado que amanhã Enquanto jorra da fonte, elas até vira fã Piranha aceitei de monte, querendo dar pro meu clã Sabe que nós é a fonte, da mordida da maçã Mas vim, a tropa do Zau, tá contando demais Whisky e o El Salud pra ela aceitar Pus mais vim, a tropa do Zau, tá contando demais Whisky e o El Salud pra ela aceitar O faz favor é de recorda, goela no meu trampo É os moleque do Vapo que tá forgando e contando E meus tripeiros tá rico, na noite tá gastando Sobe pra quem desce puto e executa os planos E nas consulta, viu nós girar mais de 50k por semana Quem anda com artista e com criminoso só não me explana Lota e sai pra lá, não arruma nada Vai tentar com nós, vai tomar pancada Pra lá de Pagda, a gerente foi azonada Batendo no Itaú, arranca o saldo das consul Pro anjo não apita, desativar no chat E se tentou quem nós arranca, não existe segurança Mesmo se for a distância, nós era os card Vai dançar pelada na sacada Da goma que eu aprovei no RBNB De graça, nós marcha só se liga ou nada Que faz o job e cobra caro no Itaú, em Bibi Dia certo, paguei 100 mil, mas contei uma milha Me toquei, tô sem contato até com a família De onde o dinheiro vem, parece que é mentira Agora sei, entendi o motivo da sua ira Na TED tem 80k que o tijolo mandou Em menos de 20 minutos, não é nem porra a conta 40% tá pago, aí jogador Meus tripeiros, é ladrão, meme resolve as expós A tropa do Zau, tá contando demais Whisky, olha a salu pra elas Aceita, pus, mas vem A tropa do Zau, tá contando demais Whisky, olha a salu pra elas A localização, tá com a rota alterada Os documentos falsos, abre lara na internet A tropa do Zau, que não vive de mancada Só de aprovação deu o preço de uma hornete As roupas da Farfet, direto da Austrália Pedido aprovado e pronto para o envio Tô pique GTA, uma vida de carnalho Quase puro cacau, o moço nunca tá vazio Põe a salu no copo e as putas no foco Quer entrar pra prima, por isso que não reclama Testa de bigode, só estilou na talha Não marca meu arromba, porque senão me explana Vou fazer o que se descobrir a falha Tropa do Zau, que arranca tudo Fica ainda novo, corte na navalha Dinheiro no bolso, perdido no mundo Vou fazer o que se descobrir a falha Tropa do Zau, que arranca tudo Fica ainda novo, e o corte na navalha Dinheiro no bolso, perdido no mundo A tropa do Zau, tá contando demais Whisky, olha essa lu, pra ela aceitar pros mais A tropa do Zau, tá contando demais Whisky, olha essa lu, pra ela aceitar pros mais Faz o mercado que eu mandei o PSLT Acorda cedo, deu picado e faz chupé na rua E meu tripeiro, deu macete pra desenvolver Se for mamilha, os tripadentes é meio da mistura Camivaliza, ouro no pescoço Permo de chinelo, fumaça no gelo Ninguém imagina que é dono de trampo E que na conta deu mais milha pro seu filho herdeiro E no seu CPF, já passou AGL AX1 Black, aí eu vou pra mim na paduca Palio eu devo sete, hoje é papo de chefe Que nós tem mais de sete, que o mundo não capota Justiça do duplex, fumando nervo e melde A federal perde a linha que não acha toque Puta de limpo o lente, pede que nós concede Que a madeira do Zau, que não solta a conta Vem, a tropa do Zau, tá contando demais Whisky oil salu, pra ela aceita pros mais Vem, a tropa do Zau, tá contando demais Whisky oil salu, pra ela aceita pros mais Vem, o moleque dos hits Vem de quarto por quarenta e oito E a favela vai tocar